Música Opa, amigo. Tudo bem? Ajuda aí, alguma coisa? É, porque tá difícil de achar um filme aqui que eu não tenha visto, né? É, tem esse aqui, ó. Chegou hoje. Olha que maravilha. Chegou hoje. Não tem, você não pode ter visto já. É, mas esse não me parece interessante, não. Também não gosto desse ator. Não gosto, não. Já vi vários filmes com esse ator, ele não é bom. Não gosta, né? Tá bom. Ó, tem esse outro aqui, ó. Qual? Que ele não chegou hoje, não. Mas ele tá alugando direto. Ah, não, não, não. Se tá alugando direto, deve ser cinemão, americano, efeito especial. Eu não gosto dessas coisas. Eu gosto, é de filme de arte, entendeu? Aqui não tem muito, né? Meu amigo, esse filme, ele é... Esse filme aqui... Esse filme, ele é holandês, amigo. Não tem como ele ser cinemão. Ah, é? Ele é holandês. É, mas eu já vi filme holandês, eu não gosto muito da fotografia dos filmes holandeses. Eu vou procurar outro filme aqui atrás, tá? Tá bom. Procura outro filme ali atrás. Aqui, amigo, ó. Tá falando, esse daqui é um filme que eu gosto muito. Vem cá, dá uma olhada, vê o que você acha. Um filme que eu gosto muito. E daquele filme, daquele diretor francês, ganhou aquele festival francês. Que ele ganhou... Eu detestei o primeiro filme desse diretor. É, né? Detestei. Esse aqui também não parece ser bom. Não deve ser bom. Sabe o que eu queria? Eu não sei se vocês têm aí. Eu queria um filme assim... Da Romênia, do Leste Europeu, do Tibete, da Estônia. Entendeu? Ou da Letônia. Sabe? Quanto mais longe, melhor. Não tem, não? Um filme assim? Eu queria um filme da Romênia, da Estônia, do Tibete. Tem filme do Tibete? Pode ser de monge. Não tem, não? Tem aqui, amigo... Esse daqui, que é iraniano. Ele é muito bom. Ele é um clássico do cinema iraniano. Um clássico do cinema. É o Casablanca do cinema italiano. Não, mas... O iraniano. Pela capa, não parece ser bom, não. Não gostou da capa. Não. Não gostou da capa. Tem filme iraquiano? Iraquiano, não, meu amigo. Iraquiano. Não tem? Não tem. O único iraquiano que tinha é em VHS, entendeu? Não tem. O senhor tem esse daqui. Esse daqui é bem legal. O que você acha desse daqui? Você não quer levar? Não, acho que esse eu já vi. Você acha que esse você já viu? É, é. Então não tem como se lembrar. Eu tô vendo a cara desse ator. E desse ator. Olha, vamos fazer o seguinte. Gente, hoje tem nada pra mim aqui, não. Mas na próxima, quem sabe, né? Porque compra mais filme de arte. Tá faltando filme de arte aqui. Bom, volta aí semana que vem. Vê os lançamentos. Obrigado. E aí, gente. Tchau. 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 Obrigado.